A Revista Agrícola presente hoje aqui em São Paulo, nós estamos acompanhando aqui um grande evento, a Program Play que inaugura o seu primeiro escritório fora dos Estados Unidos aqui no Brasil e nós temos a grata satisfação de conversar com o Ilso Poit, ele que é o diretor superintendente do SEBRAE. Primeiramente, Ilso, obrigado pela sua atenção. Na sua opinião, a importância da chegada da Program Play aqui no Brasil, uma empresa que tem um belo currículo e vem para agregar valor ao nosso país. Importância enorme, num momento importante do Brasil, importante para o empreendedorismo, para as startups, ter a Plug and Play aqui, ter um auditório lotado como esse, com tantos empreendedores procurando apoio, procurando oportunidade, uma empresa como essa que conecta empreendedores com grandes corporações, extremamente importante. Acho que o Brasil vive um momento de otimismo com empreendedorismo e acho que a saída está por aí. O futuro do emprego vai mudar e nós precisamos de inovação, precisamos de tecnologia, de digitalização e o futuro está móvel, conectado e em rede. Wilson, falar sobre inovação, não tem como deixar de falar sobre essa importância que a gente vive hoje e na sua visão como responsável do SEBRAE, como que o SEBRAE enxerga essa nova realidade de inovação no Brasil? Olha, o SEBRAE está super atento a isso, estamos num momento de modernização do SEBRAE, que tem um ativo extremamente importante que é o seu nome e tudo que ele ajudou a tanta gente e a mim mesmo como empreendedor, tive uma vida toda do outro lado do balcão procurando ajuda. Então o SEBRAE está se modernizando, digitalizando, um SEBRAE sem papel, mais moderno, focado no microcrédito, na qualificação dos empreendedores e também no acesso ao mercado, porque as empresas só vão bem se venderem mais, se tiverem mais técnicas de vendas. Levar a educação empreendedora para as escolas também é uma das missões nobres e que vão ter foco do SEBRAE nesse momento. Nós precisamos de muito mais jovens no Brasil nesse momento, pensando em fazer faculdade para criar empregos e criar negócios e não só procurar empregos. Wilson, a sua história muito bonita que eu ouvi aqui sobre essa história de superação e muitos jovens talvez estejam até frustrados, estejam desanimados com relação a seguir em frente porque encontram diversas barreiras, seja na questão de crédito, seja na questão de parcerias. Eu queria, assim, para a gente poder encerrar, a sua palavra, pessoalmente falando sobre essa sua experiência de superação e a sua mensagem para esses que estão tentando lutar, estão procurando seu espaço, mas ainda não conseguiram. Perseverança, bastante perseverança e procurar alguma coisa e todo mundo, quando nasce, ganha um presentinho de Deus que é o seu ponto forte. É aquilo que ele gosta mais de fazer, é aquilo que ele já tem uma dica na escola, na família, no trabalho, no que ele é bom. Não tem uma pessoa aqui nesse evento ou que esteja nos assistindo que já não tem uma dica do que ele é muito bom. Então tem que ser alguma coisa para empreender, uma coisa que você goste muito e que você seja muito bom. A outra listinha que tem que fazer é das pessoas que você conhece, empreendedores, vizinhos, pessoas influentes. Alguns têm 20, outros têm 50, outros têm 100 no networking. Mas conjugando o mundo com quem você relaciona, com aquilo que você é bom, você vai ter uma dica boa para começar o seu negócio. E aí procure ajuda, procure capacitação empreendedora. E o SEBRAE está de portas abertas. Pode ir até um dos nossos escritórios, mas também pode visitar o SEBRAE pela internet, no nosso site. Temos muitos cursos à distância e grátis. E outros presenciais que vão sempre ajudar. E o feedback que nós temos é que o empreendedor que passa pelo SEBRAE, que passa pela nossa capacitação, tem uma taxa de sucesso muito maior. Muito obrigado, Wilson. Você ouviu então o superintendente do SEBRAE, o Wilson Poit, falando aqui para o portal do R.A.